Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui uma dica importante, tá ok? Faça essa configuração, se for você mesmo que vai instalar, ou certifique-se de quem fizer a instalação do seu portão, você pede para ele fazer a configuração do curso do portão, independente de ser basculante, independente de ser de correr, porque eu já vou explicar a seguinte situação que pode acontecer, se você não fizer isso, você corre um sério risco de, por exemplo, queimar o motor. Essa função curso, ela vai evitar justamente essa questão, a possibilidade do motor queimar, porque ele não identificou um fim de curso. De maneira normal, tudo funcionando, vamos dizer, está tudo certinho ali, por exemplo, esse portão basculante, ele tem um imã aqui, e tem um imã aqui, e tem o outro que fica ali em cima, está vendo? E é justamente nessa posição, quando o motor está abrindo ou fechando o portão, que ele identifica que o portão já chegou no limite e que ele pode desligar o motor. geralmente, vai ter uma indicaçãozinha assim, está vendo ali, FCF e o FCA. A verdinha está acesa, significa fim de curso fechado, e o outro é fim de curso aberto. Então, como aqui está ativado o fim de curso, porque o imã está junto aqui, a placa tem a informação que o portão está fechado. Então, a mesma situação, se eu abrir o portão, quando ele chegar lá em cima, vai acender essa luzinha vermelha aqui, essa do lado aqui, fica vendo? Eu vou abrir aqui o portão. Aí, no momento, não tem nenhum fim de curso ativado, ele só vai ativar na hora que chegar lá em cima. Está vendo? Acendeu a luzinha, aí ele para. Deixa eu fechar aqui. Mas, enfim, aí é essa situação que pode, e que você tem que fazer essa configuração para evitar o risco de queimar o motor. Que é a seguinte, Isso varia de modelo para modelo, aí pesquise certinho como que funciona no caso do seu modelo. Mas aqui, tem um botãozinho de curso. Esse curso, quando você clicar ali para configurar e você mandar abrir o portão, ele vai calcular o tempo que o portão demora para abrir, ok? E vai salvar na memória. Se algum dia acontecer de, por exemplo, cortar o fiozinho, o imã cair, às vezes tem criança, a criança vai fuçar, arranca o imã dali, quando você mandar o comando de abrir, ele vai começar a abrir, só que por mais que não vai ter o imã para ele identificar, que abriu ou que fechou, ele vai estar, tipo, contando o tempo. Tipo assim, vamos supor que o portão ele leve seis segundos para abrir. Aí ele vai esperar mais dois segundos, se ele não tiver a resposta do fim de curso, ele vai desligar de forma automática. Ou seja, ele vai evitar que o motor possa queimar. Porque se não tiver o fim de curso, não tiver programado o curso, que seria o tempo que ele demora para abrir, ele vai ficar insistindo e insistindo. Com sorte vai queimar o fusível. Com sorte vai queimar o fusível, mas pode queimar, de fato, aqui o estator do motor. Aí o prejuízo é grande, o fusívelzinho ele fica aqui dentro. Mas sim, o meu aconteceu isso, o meu não estava programado fim de curso, da última vez até postei um vídeo, e não queimou o fusível e queimou o estator do motor. Aí eu fui ver o fim de curso, que ele estava com mau contato, e não estava programado o curso do portão. E o portão não foi eu que instalei, mas, tipo assim, não vou nem reclamar, foi coisa de, aconteceu dois anos depois que o portão foi instalado. Mas é isso, ok? Então faça isso nos seus portões. Se tiver um portão, se tiver mais de um, programe a função curso do portão, ok? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!